Uma gotinha de sangue que faz toda a diferença na vida de uma criança. O teste do pezinho realizado em todo o país pelo Sistema Único de Saúde é de graça e obrigatório e permite identificar doenças graves logo após o nascimento do bebê. Um exame rápido e obrigatório para a saúde de bebês recém-nascidos é o teste do pezinho. Uma gota de sangue do calcanhar é capaz de identificar várias doenças. O exame é feito entre as primeiras 48 horas de vida até um mês depois do nascimento. A enfermeira Silene explica que caso o resultado do teste tenha alteração e identifique alguma doença, os pais são imediatamente avisados e é realizado um segundo teste. Já temos dados no cartão, eles fazem uma segunda coleta e assim é feito o procedimento para ser encaminhado para o hospital para fazer o certo tratamento. O teste do pezinho consegue detectar doenças como hipotireoidismo, cegueira, problemas nos rins e no pâncreas, além de alguns distúrbios intelectuais. O exame é realizado de graça pelo Sistema Único de Saúde e é obrigatório em todo o território nacional. Segundo a médica pediatra Carla, o teste é muito importante para rastrear, dependendo do exame, de 4 a 30 doenças e assim já garantir o tratamento e as medidas adequadas para a saúde e a qualidade de vida do bebê. O teste do pezinho é de fundamental importância para que a gente consiga rastrear e detectar doenças na criança que são tratáveis ou que possamos tomar condutas para que se evite sequelas naquele bebê, naquela criança e no desenvolvimento daquela criança.